Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser lá na Riachuelho, já tô indo, né? Vou fazer aqueles looks bem bonitos. E outra, gente, eu tenho um cupom de desconto, vou deixar passando aqui. Nas compras acima de R$ 99,90, você tem 10% de desconto, tá? Então, não deixa de aproveitar. Os looks assim, vai tá bem bacana, que eu vou selecionar assim a dedo mesmo, viu? Então, é isso. Vamos deixar dessa conversa e bora pro provador da Riachuelho comigo? Bora lá? Bom, meus amores, começando o nosso provador aqui na Riachuelho. Eu peguei essa blusa, ela peguei no tamanho PP, ela é 100% viscose e custa R$ 89,90. Ela é muito bonita, veste super bem e tem esses detalhes na manga que deixa ela ainda mais linda. Amei, gente! Fiquei super apaixonada por ela e eu compraria essa peça. Pra combinar, eu trouxe esse short no couro sintético. Ele é no tamanho P e ele custa R$ 159,90. Gente, lindo, perfeito! Ele tem um acabamento assim, como vocês estão vendo aí no vídeo, impecável mesmo. Esse lookinho eu compraria com certeza. O short, a cor é bonita, como eu falei, o acabamento. Ele tem um elástico em toda a cintura, tem uns botõezinhos encapados aqui, mas é só um botão só pra enfeite mesmo, tá? Não abotoa, não. Lindo, gente! Eu compraria com certeza essas duas peças. Peguei esse macaquinho, ele custa R$ 159,90. Peguei no tamanho P. Ele, gente, veste super bem. Esses botões aí não desabotoa. Ele é pregadinho mesmo, mas ele tem uma faixa na cintura que dá pra você vestir assim tranquilamente. Eu não senti dificuldade nenhuma. Ele tem dois bolsos na parte de trás e na frente ele também tem dois bolsos. Lindo, gente! Ele é em viscolinho. Ele é muito bonito. Além dele vestir super bem, esse decote aqui na frente é um decote V. Atrás também, super elegante assim, com rasteirinha, com salto. Eu acredito que fique muito bonito. Eu gostei muito porque o tamanho dele, assim, é muito bacana, né? Fica no joelho. Eu, gente, confesso pra vocês que eu compraria essa peça porque eu amei. Peguei esse vestido, lindíssimo. Ele custa R$159,90. Peguei no tamanho P. Ele é um vestido em malha. Ele tem alça regulável. Essa estampa lindíssima que remete às calçadas lá de Copacabana. Muito bonito. Ele veste super bem. Peguei no tamanho P, mas vocês viram que esse modelinho é pra ficar um pouquinho folgado. Mas vocês podem colocar um cintinho também preto que eu acredito que vai ficar muito lindo. Ele é uma malha bem grossa mesmo. E olha que caimento perfeito esse vestido. Amei, gente. Compraria, sim, essa peça. Bom, gente. Trouxe outro look aqui. Peguei essa blusinha em malha canelada. Lindíssima. Ela custa R$69,90. Peguei no tamanho M. Esse rosa choque tá muito lindo. E esse detalhe aqui na parte da frente dá todo um charme. Ela tem de várias cores. Inclusive a preta também, tá, gente? Mas eu queria pegar essa rosa e ficou lindíssimo com essa calça branca que eu peguei. Essa calça é no tamanho R$38 e ela custa R$179,90. Ela é no tecido brim. Eu, gente, raramente eu visto calça, né? Assim. Ou calça jeans de brim. Eu acho muito quente. Então, por enquanto, eu não tô vestindo. Mas ela vestiu super bem. Olha só que lindeza que ficou. Esse look super a cara do verão, assim, apesar da calça. Mas olha só, que cores maravilhosas. E eu compraria essas duas peças. Trouxe esse vestido com esse decote aí bem bonito. Ele é no tamanho P. Ele custa R$99,90. Ele tá em promoção. Aqui na parte dos seios, gente, ficou muito lindo. Ele tem esse detalhe aqui que amarra. Que não me incomoda. Ele tem, assim, aqui umas costas nuas. Eu achei super bonito. Tem um zíper também atrás. E tem uma fenda. Ele é bem soltinho mesmo. E se você quiser que dê uma cinturada, botar um cinto. Que fica bem bacana. Eu, gente, particularmente, eu gostei muito do caimento do vestido. Modelo que eu amo essas costas nuas, né? Eu gosto muito desse modelo. Super elegante. E eu compraria essa peça. Trouxe outro vestido pra mostrar pra vocês. Esse vestido é super prático, gente. Pra aquela hora que você não quer se arrumar e ficar bem elegante. Com vestido super simples, mas que veste assim, perfeito. Esse vestido eu peguei no tamanho PP. Ele custa R$139,90. Ele é em poliéster. Gente, a faixa dele não é essa que tá aqui, não, tá? A faixa dele é da mesma cor do vestido. Só que eu tirei do macaquinho pra colocar aqui. Só pra vocês verem como é. Tava faltando a faixinha e eu improvisei aí, tá? Mas a faixinha é da mesma cor do tecido. Veste super bem. E eu compraria esse vestido. Como eu gostei bastante dessa blusa, eu trouxe ela com outra combinação. Ela é no tamanho PP. Ela custa R$89,90. Pra combinar com ela, gente, eu trouxe essa calça na cor terracota. Que é muito linda. Eu tenho uma quase parecida com essa. Essa calça, a gente, peguei no tamanho PP. Ela custa R$159,90. Como vocês viram, ela ficou um pouco apertada. Apareceu muito minha barriga. Os bolsos ficaram abertos. O meu tamanho seria o P, tá? Mas ela é uma calça, assim, que veste perfeito. Ela é no tecido poliéster. Aquele poliéster bem grossinho. Olha só que coisa mais linda essa calça. Eu amei. E no tamanho certo, eu compraria com certeza. Bom, meus amores, nesse último look, eu trouxe esse vestidinho. Aquele pretinho básico mesmo, super bonito. Esse vestido, ele custa R$179,90 no tamanho P. Gente, ele é um vestido em cetim. A coisa mais linda. Imagina um jantazinho com esse vestido. Muito bonito. E com certeza, eu compraria essa peça. Agora, gente, não sai daí que eu fiz um tour nos calçados, nas bolsas e outra, minhas medidas. Os links das peças vão estar aqui na descrição do vídeo. Aproveita, curte, compartilha. E usa o copom da Nova Faustino aí, que é 10% de desconto acima de R$99,00. Então, aproveita e agora, bora conferir o tour. E usa o copom da Nova Faustino aí, que é 10% de desconto acima de R$99,00. E usa o copom da Nova Faustino aí, que é 10% de desconto acima de R$99,00. E usa o copom da Nova Faustino. E usa o copom da Nova Faustino. E usa o copom da Nova Faustino. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal